Rua Augusta, número 890, hoje é dia 7 de outubro de 2014, esta obra, uma das mais de 50 obras em curso aqui na região da Rua Augusta, está bombeando água potável, boa para o consumo na sarjeta da Rua Augusta desperdiçando este importante recurso natural que está em pauta em todo o estado de São Paulo por negligência e incompetência da Sabesp e do governo do estado de São Paulo. O sistema Cantareira está com 5,8% de sua capacidade. A Sabesp é uma empresa mista que vende ações na Bolsa de Valores de São Paulo e de Nova York e distribui o lucro para os seus acionistas. Observem, não chove há meses em São Paulo, no entanto, água limpa, boa para beber sem desperdiçada na sarjeta da Rua Augusta. São vários prédios da Rua Augusta e da Rua Precaneca que fazem isso, para não alagarem suas garagens. O Parque Augusta está fechado há 321 dias. Haddad, abre o Parque Augusta sem prédio. A revolução somos nós. Como proteger coisas que resistem?